Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um tutorial no look que eu estou a usar que é um look de Natal que eu estava a usar no meu vídeo de produtos melhores e piores da Kiko é um look que eu já estava a planear gravar de qualquer das maneiras porque eu acho que é super natalício mas houve muita gente a pedir-me para fazer este tutorial e é por isso que estamos aqui hoje para eu fazer o tutorial e quero lhes já pedir desculpa por terem andado a faltar vídeos a semana passada eu era suposto ter feito na semana passada os vídeos de sugestões de presentes de Natal que eu tinha dito já no início do mês que ia fazer, apesar de eu ter estado a viajar eu tinha vídeos pré-gravados de propósito para enquanto estava a viajar e enquanto estive a viajar não faltou nenhum vídeo, o problema foi quando voltei voltei muito doente e tenho estado desde então doente, estou de cama há uma semana e ainda vou continuar pelo menos mais uma semana, acho que vou passar o Natal de cama mas anyways, peço desculpa ter falhado com os vídeos e peço desculpa ter falhado com os vídeos de sugestões de compras de Natal de prendas que eu disse que ia fazer acho que tendo em conta que faltam só uns dias para o Natal já não vale a pena estar a fazer esse tipo de vídeos já toda a gente deve ter as compras mais do que feitas mas de qualquer das maneiras, pronto, se ainda quiserem os vídeos digam-me nos comentários em baixo eu acho que já não vale muito a pena, mas de qualquer das maneiras queria aproveitar para pedir desculpa e perguntar o que é que vocês achavam e se quiserem mais looks de Natal, se ainda for a tempo e ainda quiserem digam-me também nos comentários em baixo mas por hoje vamos fazer este look que é de Natal e que eu estava a usar e que vocês me pediram por isso vamos começar ok, eu vou começar por aplicar primer na minha pele e o primer que eu estava a usar era o da Kiko o Matte Primer Matte Face Base ok, de seguida como base eu estava a usar o Universal Fit da Kiko e esta é no tom 04 e vou aplicá-la com uma Beauty Blender em toda a minha pele já deixei o primer assentar um bocadinho e agora vou aplicar com pancadinhas leves com a minha Beauty Blender na cara ok, de seguida passamos para o corretório eu tenho que estar a usar bastante este Maybelline Ethan H Rewind e foi o que eu usei naquele vídeo vou pôr um bocadinho na zona de baixo dos meus olhos só um bocadinho ok, de seguida vou pegar num pó solto translúcido e vou fixar tantas horas debaixo das olhares ou depois corretor ou iluminador e toda a minha cara portanto, vou pegar o meu Laura Maciê Translucent Ser em Power, que é uma pó solto translúcido favorita mas qualquer pó solto ou compacto translúcido ser ok, de seguida como modelador usei o da Body Shop o Bronzing Powder no tom 1 que é o mais claro e é mate e apliquei na zona típica, o 3 portanto, na zona para baixo das maçãs do rosto para dar um bocadinho de forma e aquece o rosto um bocadinho nas têmporas um bocadinho aqui debaixo do caixo e modelei um bocadinho no meu nariz porque ele é gigantesco e aí A CIDADE NO BRASIL Em seguida com o blush apliquei um blush rosado não muito forte, apliquei este do MAC que é o HIPNESS, era o tom que eu tinha no vídeo, mas qualquer tom de blush que não seja estupidamente forte resulta. Estava a usar este, mas apesar de ser edição limitada eu gosto muito dele. Mas pronto, é tipo um coral rosado, qualquer blush coral rosado serve aliás. E por fim, como iluminador utilizei o Monarch Albatross, que é um iluminador esbranquiçado dourado. Ele no compacto parece só branco, mas ele fica esbranquiçado com o subtom dourado e apliquei nas zonas dos topos das maçãs do rosto e um bocadinho no cupido e na pontinha do nariz só para levar um bocadinho no nariz. Ok, agora que a pele está terminada vou passar as minhas sobrancelhas antes de passar para os olhos. Vou usar o meu típico Anastasia Beverly Hills Brow Ways e vou só preencher um bocadinho as falhas das minhas sobrancelhas e depois sim passamos para os olhos. Ok, vamos passar para os olhos. Eu vou começar por usar o primer e o primer que eu uso quase sempre é o da Norse, que é o sementes para fechar o base. Esse é o melhor primer que eu já usei desde sempre. Estou sempre a falar dele. Principalmente quando quero looks com muito glitter, que é o caso deste, eu uso sempre este sem falta, porque já sei que é o melhor e o que me vai fazer aguentar o look mais tempo. Portanto, eu vou aplicar nas duas palpebras e vou fixá-las com pó solto, três docidos. O tom que eu apliquei na arcada foi da minha paleta de tarde, surprise, surprise, estou sempre a utilizar esta paleta. E foi este tom aqui, que é meio acinzentado. Não se consegue bem perceber se é quente ou se é frio, é um sobretom assim meio neutro. E eu usei este tom nas minhas arcadas, das duas, e espalhei-o muito bem para ficar suave. Eu não queria nada muito forte. Queria uma arcada só para dar um bocadinho de fricção ao olho, não queria algo marcado. Em seguida, peguei num tom cinzento, matte, escuro, e peguei num pincel mais de precisão, peguei neste pincel das ouvidas que é preciso, já estou forte a falar dele, e peguei neste tom cinzento, escuro. Não é preto, não é castanho, é cinzento, mais uma vez neutro, da MAC. Eu peguei neste tom e apliquei no meu canto externo, intensamente, e pus um bocadinho só, um bocadinho só, um bocadinho na arcada. E depois podem perfeitamente, se acharem que está muito intenso, podem perfeitamente voltar a pegar no pincel do cinzento da arcada, cinzento acastanhado e passar lá outra vez na arcada e ele vai esbater, tudo muito bem esbatido. Ok, de seguida vou pegar no tom super refletivo da MAC, que é o nylon, que é este tom esbranquiçado, amarelado, e vou aplicar em toda a pálpebra, a unir com o cinzento. E de seguida, depois de aplicar intensamente, já está assim bem esbranquiçado, ainda vou intensificar mais. Vou pegar no Fix Plus da MAC e vou molhar o meu pincel, neste caso vou molhar outro pincel completamente diferente, para que tudo que eu aplicar, vou aplicar um pigmento colo, obviamente, ao pincel, que vai sempre molhar o pincel. Pode-se molhar com água, com gotas de óleo ou com o Fix Plus. E vou pegar num pigmento da ELF, que eu debati-me um bocado se seria fazer este vídeo ou não, porque este pigmento já não existe e eu, feita a barba, fui fazer um look com uma coisa que não existe. No entanto, várias marcas têm alternativas para isto e, portanto, eu decidi, ok, vá, faz o look na mesma e dá as alternativas ao pessoal. Isto é basicamente um pigmento branco, ponto. Branco com purpurinas e todas as marcas têm este tipo de coisas. A Inglot tem, a MAC tem, portanto, apesar de estar a usar um que já não existe, há várias alternativas. E com o pincel molhado eu vou aplicar este pigmento nos meus olhos, na pálpebra, por cima do nylon da MAC e fica uma coisa inacreditavelmente intensa. Fica tão giro, tão giro. Parece que temos flocos de neve nos olhos. E era tudo o que eu queria, basicamente. Vou agora pegar outra vez no pincel do cinzento, mas não vou acrescentar mais cor, atenção. Vou apenas passar aqui na junção dos dois, que é para que haja o género de uma transição entre o cinzento e o esbranquiçado, obviamente, para não ficar tipo um bloco de cor. Agora vou aplicar muito rímel e vou terminar a parte de baixo dos olhos. Depois de muita máscara de pestanas, eu apliquei lápis branco dentro da linha de água do olho, que é uma coisa que eu raramente faço, eu normalmente venho sempre nude, mas para este look eu decidi que queria branco e queria branco. Estou a usar um da Essence, que é super barato. Este é o Essence Cajalpeça, um tom light, e apliquei na zona da linha de água. Mas não apliquei muito intensamente, porque eu também não queria que ficasse muito agressivo. É só para abrir o olho e intensificar o branco, basicamente, de todo o look. Ok, e por fim, para terminar, voltei a aplicar o cinzento escuro no canto externo, mas em baixo. Portanto, para unir, com o olho em cima. E com o pincel do branco, do pigmento, fiz o mesmo, mas do canto interno até meio. Ainda com os restos que tinha de pigmento, não apliquei. Podem acrescentar mais, se quiserem. Eu usei os restos. Pus no canto interno e unir até meio. Ok, e por fim, para terminar os lábios, era um batom vermelho. Eu, como era um vídeo daqui, que eu estava a utilizar alguns produtos daqui, mesmo por ser um vídeo daqui, eu estava a utilizar um batom que também é de edição da metade, que já não está à venda. Que era da Kiko, que é a minha gama favorita, que é os Intensely Lovies. E este é o tom 03, e é basicamente o vermelho. Era este batom que eu tinha no vídeo. Com o delineador também da Kiko, que é no tom, este existe ainda, que é no tom 706. É o Smart Lipstick. Lipstick? Não, Smart Lip Pencil. No entanto, eu arranjei aqui várias soluções que existem para se comprar a um batom vermelho como este. Batons vermelhos há vários, portanto, sinceramente, não é propriamente necessário que seja este da Kiko. Tenho aqui duas opções caras e duas opções baratas. Duas opções caras. Um deles é o Nars Audacious Lipstick, no tom Rita. Yes, é muito parecido. Se metermos o daqui do lado a lado. São muito parecidos. Este é o Nars Audacious Lipstick, no tom Rita, que é um vermelho também lindo, com um bocadinho de brilho. Este tem um bocadinho de brilho, não é totalmente mate, mas também não é glossy. É meio termo. O da Nars é exatamente igual, a mesma coisa. Também tenho outra opção da MAC, que é o Russian Red, que é ligeiramente mais escuro e, mas muito ligeiramente, e mate. Pode-se, claro, aplicar um gloss por cima para ficar com o mesmo efeito. Estas são as minhas opções caras. Depois tenho duas opções baratas. Uma delas é da Kiko também, que são os Smart Lipsticks. Este é o número 708, muito, muito parecidos mesmo. E tenho também o lápis da Maybelline, que é o Color Drama, que é tipo em lápis, mas é também um batom vermelho de acabamento meio termo. Este é o tom 520. Portanto, eu vou aplicar o da Kiko, porque eu tenho o da Kiko, mas eles são praticamente a mesma coisa. Delinei os lábios e apliquei o batom. E pronto, é este look de Natal que eu estava a usar no vídeo de melhores e piores da Kiko. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever o canal e partilhar. E até ao próximo vídeo. Se eu vos dissesse, como têm sido os meus dias, a deprimência apoderou-se de mim. Foi um viasco. O que está errado com mim? Bastiano, é um viasco. Serio. Viasco. Viasco.